Música Bem, estamos de volta com você nesse momento e nós vamos falar hoje sobre um tema tão tremendo estamos aqui essa semana celebrando o Natal com você, celebrando o maior evento que a humanidade pode celebrar a vinda de Jesus pra nós Ele veio com propósito Ele veio nos salvar Ele veio como um bebê Ele nasceu pequenininho como uma criancinha assim como nós uma identificação tremenda a Bíblia fala que Ele se tornou carne Ele habitou entre os homens e a palavra de Deus, ela registra nos Evangelhos muitas passagens na realidade, não todos os Evangelhos porque João fala dele sendo o verbo, a palavra e é um pouco diferente mas os Evangelhos de Mateus e Lucas eles retratam de uma maneira um pouquinho mais específica nós estamos aqui trabalhando durante alguns dias já passagens em Lucas no capítulo 1 e hoje nós vamos dar uma olhadinha aqui em Lucas capítulo 2 eu gostaria de fazer uma leitura ela é um pouco longa mas eu quero que você me acompanhe nessa leitura pra você entender aqui é um pano de fundo do que nós estaremos falando hoje Lucas capítulo 2 começando aqui no versículo 1 diz o seguinte vamos ler aqui de Lucas 2 até mais ou menos o versículo 20 nós vamos fazer a leitura de 20 versículos e se você puder me acompanhar na tua Bíblia se não, somente ouça aqui essa leitura desta passagem que fala sobre o nascimento de Cristo e diz assim naqueles dias foi publicado gostaria que chegasse um pouquinho mais perto aqui pra o pessoal ver aqui deixa eu ver se eu posso posicionar um pouco a minha cadeira aqui pra poder pegar aqui olha só naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se este o primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria todos iam alistar-se cada um a sua própria cidade José também subiu da Galiléia da cidade de Nazaré para a Judéia a cidade de Davi chamada Belém por ser ele da casa e da família de Davi a fim de alistar-se com Maria sua esposa que estava grávida estando eles não é? José e Maria ali aconteceu que completou-se-lhe os dias os dias de Maria o nono mês chegou e estava pronto para nascer o bebê e ela deu a luz a um filho primogênito enfaixando-o o deixou numa manjedoura porque não havia lugar para eles na hospedaria havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante a vigília da noite e um anjo do Senhor desceu onde eles estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor o anjo porém lhes disse não temais eis aqui vos trago boa nova de grande alegria que será para todo o povo é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador que é Cristo o Senhor e isso vos servirá de sinal encontrareis uma criança envolta em faixas e deitado em uma manjedoura e subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial louvando a Deus e dizendo glória a Deus nas alturas nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem e ausentando-se deles os anjos para o céu diziam os pastores uns aos outros vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer e eles foram apressadamente lá para acharem Maria e José e a criança que estava deitada numa manjedoura e vendo aquela criança divulgaram e falaram eles deram né e divulgaram que eles tinham sido dito e respeito deste menino porque os anjos os pastores ouviram que os anjos falaram sobre ele todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores Maria porém guardou tudo isso no seu coração todas as palavras ela guardava meditando-as no coração voltando então os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo né os pastores voltaram por tudo que tinham ouvido e visto como lhes foi anunciado você está entendendo que essa leitura é uma leitura feita no evangelho de Lucas aonde ele registra e fala lá do começo que houve um recenseamento né ele foi liberado ordenado pelo um decreto né pelos ali pelo rei César Augusto império romano que houvesse um recenseamento e como José era da linhagem da família de Davi ele teria que voltar a cidade dele de origem né foi lá pra se dizer olha eu sou José essa é a minha família e quando ele faz essa viagem ele chega nesse local coincide-se que ao mesmo tempo já há o momento de Maria dar à luz é interessante como essa história se desenvolve aqui eles batem nas portas eles querem um lugar pra ficar porque não é fácil né você ter um bebê em qualquer lugar mas não havia espaço porque todos talvez que morassem lá de fora estavam voltando pra fazer esse recenseamento esse censo né e eles tinham que voltar e então a cidade estava lotada hotéis pensões e todas as acomodações a Bíblia fala aqui que não havia lugar aqui na hospedaria mas aí alguém fala olha tem um lugar que os nossos hóspedes usam pra colocar os animais e lá tem bastante feno tem uma palha é confortável pelo menos tem um abrigo no tal ao relento quem sabe vocês não podem ficar lá e foi justamente nesse local que Maria e José foram passar aquela noite é interessante esse fato dessa história e a coisa mais interessante é que toda a história aponta para esta noite em direção a este evento que tomou que tomou que se desenvolveu nesta cidade e neste lugar em todos os fatos da Bíblia se você for ver a palavra de Deus os profetas apontam para esta noite nas suas profecias os escritos na Bíblia falam apontam elas conduzem elas já vão te mostrando que este evento haveria de acontecer toda a escritura aponta para Belém se você lê a Bíblia você vai entender isso em Gênesis no começo de tudo quando há aquela tentação e Eva cede ali e ela peca porque ela experimentou daquele fruto proibido Deus fala uma palavra ali é liberada para ela de que ela pisaria esmagaria a cabeça da serpente ela não mas a semente dela não a semente no sentido dela mais próximo lá de muitos anos depois bem para frente de que dando um prenúncio dando uma profecia de que Cristo viria e ele esmagaria a cabeça da serpente ele vim seria satanás a semente então já estava apontando para a vinda de Jesus para a vinda do Messias daquele que nasceria como um bebê mas nasceria com o propósito de nos salvar e trazer salvação então podemos dizer que toda a escritura já vai apontando para aquela grande noite a noite de milagres não somente Gênesis capítulo 3 versículo 15 mas em outras passagens também você pode notar que Miqueias que é o profeta fala deste evento olha o que diz Miqueias capítulo 5 versículo 2 ó Belém Efrata você que é apenas uma vila da Judéia mas será o lugar aonde vai nascer o rei de Israel cujas origens são desde os tempos antigos desde os dias da eternidade quem tem uma origem dessa da eternidade está falando de Jesus ele está falando da cidade profetizando olha só como que toda a Bíblia aponta para Belém aponta para esse momento não é tão especial tão nobre tão tremendo que é o nascimento de Jesus e ele fala bem claro ele fala Belém e ele fala aquele que nascerá será o rei de Israel esta noite de milagres desde a eternidade estava no calendário dos céus tremendo né para muitas pessoas que estavam naquela época vivendo foi um fato talvez novo olha o que está acontecendo claro que se eles conhecessem as escrituras eles teriam lido os profetas que apontavam a esse acontecimento com certeza mas no calendário do céu ninguém foi pego de surpresa Deus havia planejado esta noite de milagres já estava no calendário lá planejado arquitetado sendo preparado para o momento certo como diz Gálatas capítulo 4 versículo 4 que diz na plenitude do tempo Deus enviou seu filho então no calendário do céu não houve atraso e nem antecipação mas na plenitude no tempo certo no calendário dos céus estava agendado este grande evento olha só quem aguardava este evento a bíblia fala que os anjos aguardavam este evento a palavra dos profetas também aguardavam o seu cumprimento porque os profetas profetizaram isso muito tempo antes mas não tinha acontecido passou 100 anos 200 anos não sei quantos anos passaram né e cadê o cumprir dessa profecia Isaías um profeta messiânico falou muito sobre o Messias mas ele não viveu para ver o Messias o Messias nasceu ele já foi embora mas a palavra que ele havia liberado uma palavra de Deus porque ele era um profeta inspirado né para as palavras de Deus ele falou olha e virá um bebê vai nascer ele será chamado conselheiro maravilhoso príncipe da paz sempre apontando sempre mostrando que o Messias viria então cumpriu as palavras dos anjos cumpriu as palavras de todos os profetas todos eles apontavam sabe para o Messias alguns mais do que outros podemos dizer que Miqueias também especificamente fala sobre Belém fala sobre esta noite né o bebê no vento de Maria logo viria ele viria para iluminar aquela noite agora tem uma pergunta porque o nosso tema está aí noite de milagres mas o que constitui o que faz esta noite ser uma noite milagrosa vamos ver alguns fatos que vão te comprovar que você vai começar a entender aonde está o milagre nessa história está aqui em cada versículo se você tem acompanhado essa leitura você vai ver o milagre primeiro milagre nesta noite milagrosa está aqui os motivos que fizeram desta noite um momento tão especial primeiro o milagre de um nascimento humilde isso é um milagre por quê? porque estamos falando de um rei o rei da glória não é o rei desta terra humana que é limitado que não sabe o dia de amanhã que vive x anos morre está lá enterrado os ossos estão ali não é esse rei que nós estamos falando é um rei cujo reinado nunca tem fim e ele vem de uma maneira tão humilde veja no versículo do versículo 1 ao versículo 7 fala aqui seus pais foram fazer um recenseamento ali saiu da galiléia foi para nazaré ali foi chamado para belém chegaram ali estavam com frio era um tempo de inverno não tinha lugar para eles ficarem a cidade estava lotada e aí alguém sugeriu fique ali naquela estrebaria porque pelo menos ali vocês vão ter uma cobertura na cabeça e vão ter um feno uma palha macia para pôr o bebê porque em nenhum lugar nenhum hospedaria há lugar ele ficou numa hospedaria para animais que chamamos de estrebaria numa manjedoura não é num lugar numa manjedoura é um lugarzinho assim que eles até colocaram palha é o lugar que os animais comem o seu alimento pensa numa num nascimento humilde esse é o primeiro milagre um rei vindo um rei que nasceu num lugar tão humilde ele entra no mundo através do ventre de uma virgem esse é um outro milagre porque você sabe plenamente que uma pessoa nasce quando há uma concepção não é? um relacionamento entre um homem e uma mulher que faz com que a mulher não seja mais virgem e também a concepção no sentido de os óvulos espermatozoide toda aquela parte biológica mas o que nós estamos falando aqui é que ele veio através de uma virgem que nunca havia tido contato com o homem esse é um outro milagre isso constitui uma noite de milagres mas um outro milagre tão grande tanto quanto esse que eu estou enumerando o milagre de um rei nascer numa estrebaria o milagre de uma virgem conceber um bebê olha outro outro milagre o mundo no qual este bebê nasce é dele ele é o criador de todo não só aquele mundo mas o universo para o qual ele veio isso é um milagre como é que é isso? aquele bebezinho ali que nasceu naquela estrebaria nos braços de Maria envolto naquelas faixas simples pois é ele era o criador simplesmente de tudo aquilo que estava em volta dele esse mundo pelo qual ele entrou ele veio ele era o criador deste mundo que milagre por isso era uma noite de milagres já parou para pensar nisso? um rei vindo em lugares tão humildes o rei da glória nascendo de uma virgem outro milagre vindo ao mundo aonde ele mesmo com suas palavras criou tudo que havia nesse universo outro milagre está aqui essa passagem que diz aqui que foi criado por ele está em João João capítulo 1 versículo 10 aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por meio dele tudo que tinha em volta dele foi criado por ele pensa em um milagre aqui tem um outro motivo para dizer que esta é uma noite de milagre ele veio para redimir todos todos os povos da terra pessoas do mundo este é um outro milagre ele veio para salvar redimir dar uma oportunidade de salvação mas o mundo para o qual ele veio não quis ele muitos rejeitaram e falaram nós não queremos nós não queremos um salvador não queremos Jesus e não somente naquela época ele foi rejeitado como hoje ele continua muitas pessoas não querem ouvir falar tem uma versão ao nome de Jesus acham que ele é mais um profeta bonzinho entre muitos outros profetas que estão aí que se falam ser profetas mas que em nome deles pessoas são mortas decapitadas prédios implodidos aviões e tantas coisas são destruídas que que Deus é esse? que profeta é esse que gera mal que gera contenda que gera que gera morte esse veio para gerar vida ele nasceu para dar vida para os homens e a palavra do Senhor fala o mundo foi criado por ele mas o mundo o rejeitou agora considere comigo alguns contrastes porque é tão tremenda essa história se ela não fosse totalmente verdadeira e ela é a gente fica até meio assim meu Deus quanta coisa diferente quantos contrastes quantos milagres por isso ela é uma noite de milagre uma virgem conceber um rei nascer num lugar tão humilde e o próprio bebezinho que veio foi o criador de todas as coisas mas a verdade é que ele veio para os seus e os seus não o aceitaram os seus o rejeitaram e hoje infelizmente muitos ainda continuam rejeitando a ele mas eu sei que hoje você que está ligada no canal dele porque aqui a Boas Novas é tudo sobre ele tudo sobre Jesus transmitindo Jesus este é o alvo este é o foco da Boas Novas transmitir as mensagens a palavra transmitir ele e hoje nós estamos fazendo isso e será que hoje você que está nos ouvindo também está aceitando ou está rejeitando a escolha é tua Deus enviou o seu filho agora ele não pode escolher por você aceitar porque ele te deu algo chamado livre arbítrio você escolhe livre escolha você pode ter o direito de dizer sim ou dizer não mas que hoje você venha entender que Jesus veio para você ele veio de uma maneira tão tremenda sabe ao mesmo tempo que ela é singela que ela é tão linda ela é tão tremenda também tão espetacular tão gloriosa são contrastes que você vê nesta palavra neste texto do evangelho de Lucas tanto capítulo 1 como capítulo 2 no próximo bloco nós vamos falar sobre alguns contrastes considerar os contrastes da vinda deste que veio nos salvar é muito forte também você vai poder comigo entender esses contrastes entender como que pode um rei vir e estar em um lugar tão não propício para um rei a gente vai falar sobre isso no nosso próximo bloco tá bom estamos hoje falando sobre noite de milagres estamos já aqui abrindo o caminho abrindo a bíblia para o grande momento de celebração do natal que significa Jesus ter vindo para nós é isso natal significa Jesus nós vamos agora para um breve intervalo fique aí não saia tá bom é rapidinho nós voltamos com você eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim não